Acesse já GameNest, jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Fala galera da MáximoCoop, tudo beleza? Pessoal com a Céu Valadez, estamos aí na nossa série MySummerCard com os nossos amigos aí, Forex! E o nosso amigo Paulo Derzel! O Paulo Derzel vem pra galera que acompanha o MySummer aí no canal. Já vou dar uma divulgação aí pro cara, o rapaz tá fazendo a série do Final Fantasy, né? Final Fantasy XV, né? É o XV, né? É o XV, rapaz! É o XV, tá lá no Coringa, Coringa Rue BR, pra quem gosta do Final Fantasy, só acessar lá. Comigo não tem coisinha bonitinha não, aperta X, aperta bola não, comigo é porrada, treta e foda-se, sexo, que bagulho é doido. E no último vídeo que o Paulo participou, a galera criticou o Paulo, né? Que o Paulo é um cara boa, que o Paulo é um filho da puta, mas isso não é novidade. É, porra, isso mostra que o cara chegou ontem e ele tá desinformado, eu sou um cara já antigo aqui da casa já, entendeu? É como se você fosse o avô e eu fosse o pai da família, então, porra, o cara quer falar uns bagulho meio treta, vai segurar na minha treta, rapaz, vamos que vamos. E eu sou o netinho! E você, você é o meu embrião ainda. Se tu for ver, o 4Legs daqui é antigo já, cara, o 4Legs desde 2013, né, cara? É, 2014, não? Acho que é, 2014, não sei, foi na época do Rush, cara. Mas foi em 2015, ou em 2016, viu? Foi na época do Rush Legacy. Do Legacy lá, já faz um tempinho já também, cara. O 4Legs, se tu for ver, é mais antigo que o Stronda, cara. Ô louco! Ô louco! Só que o 4Legs, ele não chegou a ser um participante, digamos, direto do canal, né, como o Stronda foi. Só essa é a diferença. Tinha escola, tinha mamadeira. Inclusive, tem um cara lá do Xbox que jogava com a gente, que é o João Carcao, né, pô? Carcao! Que é um cara que poderia ser o integrante oficial da Maximum, né? Mas não foi, porque o filho da puta estragou o PC dele e ele comprou o 360. Não, e ele cagou o PC, ele nunca mais pegou o PC. É, cagou o PC. Ele estragou e foda-se, nunca mais tocou no PC dele. Ficou com birra. Ah, sei lá, ele é doido, rapaz. É um cara legal, eu gosto dele, mas ele é um cara louco. É um cara realmente boa. Se a gente tiver assistido, um abraço aí pro nosso amigo Storg. Se a gente tiver assistido, né, vai saber o que esse cara tá fazendo. Então, neste vídeo, galera... Manda um link pra ele. Manda um link pra ele. Neste vídeo, galera, vocês viram que no vídeo passado a gente levou lá pra tunagem, motor tuning e fazer a pintura, né? A gente tava cheio da grana, agora não estou mais, né? Tô com 4 mil. Eu acho que o cara da madeira tinha ligado, se eu não me engano. Vou até dar uma passada lá pra ver se ele tá lá na frente. Porque a gente já faz o carregamento de madeira pra farmar mais uma grana. E aí compramos o som também, né? O rádio e os bancos com a pele de zebra. O que que tu acha disso, cara? A pele de zebra, cara, é uma coisa muito vintage, uma coisa muito sexy e sensual. Quando você pega uma cobra de zebra, você fala, eu sou foda. Então é essa porra mesmo. Uma cobra de zebra? Falei pele de zebra. Eu não falei cobra de zebra? Tu falou cobra. Falei, nem eu percebi que eu falei isso. Você falou cobra? Uma cobra de zebra. Eu falei isso, cara? Falou. É uma cor de zebra, então. Fala cor de zebra. Falei errado. Eu tô me abugado e falando aqui, aproveitando o embalo, já que você falou da cor do carro, teve uma rapaziada aí que comentou que não que pintasse o carro de azul. Foi o William Games. Ele falou, pinta o carro de azul, por favor. Pô, cara, agora já mandei pintar de laranja. O Nicolas Ceromo falou, pinta de azul escuro. Será que se... Essa pintura é metálica, Falei? Será que é só pra aquela cor ou a gente pode trocar depois que o spray? Ah, só pra aquela cor. Porque o nosso spray é meio que fosco. E aquela lá é... Você vai ver, ela até brilha, velho. A pintura metálica é muito bonita. Então, fodeu, galera. Fodeu porque eu já botei laranja, né? E o meu pensamento é fazer um carro laranja. Com aquelas saias pretas. Com spoiler preto. Com bagulho na traseira lá preto. Bagulho tudo preto. E as rodas talvez preto. Não sei, vamos ver. Black Kamen Rider, isso aí? Vai ser um carro pra dar medo. Pra dar medo doce. Ó, não teve um comentário aqui que o rapaz falou assim. Aqui no Japão, se trocar o dinheiro fica a dois reais. Não entendi. Não entendi. Deve ser uma coisa que o Cé falou no vídeo. Eu não falei isso. O cara comentou assim. O Kaka Gamer falou assim. Olha o nome do cara. Kaka Gamer. Kaka Gamer? É, só que é com K e depois C. Kaka Gamer. Ele falou que aqui no Japão, se trocar o dinheiro fica a dois reais. Eu não entendi. Também não entendi, rapaz. Eu tô tentando entender, cara. Eu acho que nem ele sabe o que ele comentou. Tá louco. E teve um puto também, né? Que não contente com você pintar o carro. Ele falou, pô, bota o carro preto e branco de novo como estava antes. É o que você vai fazer? Ou não? Vai ser todo preto. Agora já era, rapaz. Achei laranja e preto e é isso aí, cara. Já foi pintado, já gastei dinheiro. Já gastei dinheiro essa porra aí. Quem sabe mais pra frente a gente mude a cor, né? Mas agora não vai ter como mudar, cara. Tô com 4 mil só. O bagulho tá foda. Tava na crise fodida aí. Até no sobrecaro o cara tá pop. 4 mil? Quem deram, deixa a grana aí, cara. Pra gastar aí com um... Ah, danada. A vida não tá fácil, inclusive. Vou lá ver se o cara da madeira tá na frente. Até pra... Consegui formar uma grana, né, cara? Porque tá foda a situação. Eu tô apertando o parafuso do capô do carro. Porque só agora que eu percebi que o capô tava solto. Tem como pintar o volante do carro? Então, o volante não tem como pintar. Mas tem como pôr capinha, né? E eu peguei uma capa de zebra. Ah, beleza. Uma capa zebrada. O que o Felipe aqui comentou aqui. É pra lembrar o casaco do Jaspo, cara. O casaco do Jaspo era de zebra. Caraca, hein. Que direto. Muito estiloso. Vai ficar estiloso, cara. O que mais a galera tem comentado aí, pô? O Ruizinho falou assim. O Thiago Henrique falou. Será que tem como roubar as peças do carro do mecânico? Não tem. Ele é da rua. O cara falou. Não, não tem como. O outro respondeu ali. O pessoal tá falando aqui, ó. Vamos ver o que tem de bom aqui. Vai lá no Rio. Em frente da sua casa. Aqui tem um barco. E lá dá pra ir pra loja mais rápido. Olha o gameplay. A gente já fez vídeo já do barco. Foi acho que o sexto ou seto. E aí, achei até por fora. É, esse aí foi o que eu participei do outro, não foi? Foi. Foi o primeiro que tu participou, acho, dessa série. Já mostramos, inclusive, a Van Amphibia, né? Que é o bug do jogo. A Van Amphibia. É. Ela tem 500 mil cavalos de potência. No marco. O que falta ainda é essas coisas que eu mandei fazer. A competição do aeroporto lá. E... Esses carros aí que eles falaram que tem um carro que parece um trenó, né? É. Que tá escondido aí no mato. Pô, louco. Ô, Cê. Oi. Tem como rebaixar o carro? Só se tirar a mola. É, só se tirar a mola. Só que aí... O cara comentou aqui, ó. O Gabriel Henrique falou, pô, tira as molas do carro pra ficar... Lindão. Foi até que parei, cara. Como é que as pessoas gostam de um carro rebaixado encostando no chão, velho? Cara, eu também não consigo entender, cara. Eu não consigo entender o que vocês veem de divertido e bonito naquilo, cara. É, o carro não pode passar em nada. O carro fazendo barulho pra caralho, raspando tudo no chão, velho. Você tá doido. Agora, porra, tu... Não, e quando vai passar por um quebra-mola, a lombada, no caso... Tem que avessar o carro todo. Não, tem que subir na calçada e depois descer na outra calçada. Não, e tem uns que nem conseguem. Não, eu não consigo subir na calçada. É, não. Se for aquela calçada que tem aquela rampinha de cadeirante ali, sabe? Pelo cadeirante ali. É, é uma saída de carro, já tem que levar pro mecânico pra... Regulada. É. É muita... Aí tu imagina dar com o carro rebaixado nessas areias aqui do summer car, cara. E o carro já é todo fudido, cara. É parafuso pro parafuso. Vai soltar tudo, velho. Tem que ver onde eu moro aqui. Os quebra-mola são de 3 metros da altura, cara. Putz, até moto, às vezes, arrasta no bagulho. Caral. O cara da madeira tá aqui, ó. Isso já é um bom presságio. Dá pra saber que dá pra trazer madeira aqui pro rapaz. E é isso que eu vou fazer agora. Encher a caçamba de madeira, rapaz. Farmar mais 3.200. Pra quem sabe, eventualmente, mais pra frente, mudar a pintura do carro. Pra outra cor. Caso a pessoa aí fiquei reclamando laranja, né? Ó, o... Matheus Henrique Lopes comentou assim. Esses bagulho de zebra é muito gay. PQP. Já comprou à toa, nem coloca. Esse aí tem os seus preceitos já meio duvidosos, né? Sempre tem medo de bagulho de zebra que ele não confia em si mesmo, rapaz. O cara que é homem, ele fica em cima de outro homem. E ele é homem ainda. É o quê? Essa porra, meu... O cara tem medo de zebra? Tu concorda com o ditado? Fala o que fala aqui. Homem que é homem, aguenta a honra. Fica embaixo de outro homem. É o quê? Homem que é homem, aguenta a honra. Fica embaixo do velho deitado ali. É o quê, anjo? É o quê, anjo? É maluco, anjo. Uma zebra pra dar o estilo, cara. O carro já é antigo, cara. Então tem que dar o estilo aos anos 80 no carro. Ele parece uma zebra. Imagina... Cês tem que lembrar... Cês tem que lembrar a temática do jogo, cara. Esse jogo aqui não é o Need for Speed Underground. Que tu vai fazer rachas noturnos. É. A temática do jogo é tu fazer o carrinho de verão, cara. Que é um carro velho. Que ele tá montando. Pra deixar bonito pra andar no verão. O bagulho é doido. Então, o negócio de zebra, claro, é meio cafona, mas... Lembra os anos 80, cara. É estilo. Fica bonitinho. É. Ô, louco. Voltando pra casa aqui, né, cara? Tem que cuidar o combustível aqui desse carro. Ô, o Guilherme Augusto comentou assim. Acho que o Forlegs mora perto de minha casa. Eu vou ler como ele escreveu. Acho que For, espaço Legs, morra perto de mim. A minha casa deu a mesma coisa. Caralho, eu não quero morrer tão cedo, não. Não sei se ele quer dizer que mora ou se eu sigo morrendo na perto da casa dele, mas... Pois é, eu reencarnei. Vai, vai saber, né? Sei lá, depende dessa idade que ele for, talvez. Eu sou do Vale do Aço, mas na verdade aqui de aço não tem porra nenhuma. Não tem não? É só... Não, vende aço. É, tinha duas empresas gigantescas aqui de aço, a Sinox, só que as duas estão quase falidas. É porque a importação tá muito grande, a exportação e a produção de petróleo e tá aumentando e inflacionando várias coisas, entendeu? Tá, ok. E o que mais a galera tem comentado aí, pô? Olha, a galera tá fraca nos comentários. Não, o pessoal tá forte aqui, ó. O Carlos Deon também falou, não! Essa zebra é muito gay! Porra! O cara tá sacaneando você da zebra, cara. Mas foda-se, bota essa porra nessa zebra aí, cara. Que essa parada é nada. Bota a zebra rosa ainda. Bota a zebra rosa. Nossa, aquela rosa lá é sacanagem. Se você quiser botar purpurina em cima, bota também. Bota a purpurina com a mochila no carro. Vamos ver os comentários aqui. Eu tô tentando achar a barraquinha do mecânico pra fazer inscrição pro campeonato. Ó, o Leandro Lema. Fica no aeroporto, né? É, perto do aeroporto. Nem entrada alternativa. Aí, Cezine. O Leandro Lema comentou assim. Esse cara do vídeo aí que diz que mora em Minas, mora onde? Eu também moro, se der pra ver, se ver. Quer se encontrar? Quer fazer um fukin' 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 fukin'? É, tá, porra. Fazer um fukin' 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 fukin'? Aqui, já que são três cidades, vou falar que eu sou do Vale do Aço. Que aí, se ele for daqui, pelo menos vai ser mais difícil de me encontrar. Sei lá. Ele quer fazer um triple active plane no Rachel Fly com você. É... Que isso. Porra, meu carro tá super aquecendo, véi. Não, mundo de assunto não. Não, mundo de assunto não. Tá. Porra, Cezine. Na moral, e agora? Aquele visorzinho lá da pressão do carburador tá aumentando muito. Chega uma hora. A gente vai ter que diminuir, então, a pressão dele. Se é outra coisa que eu tenho que mudar. Será que tá sem... Sem líquido no carburador? Tu tá... Tu tá correndo muito nele, tipo... Botando muito? Não. Não, nem tanto. Ele tá... Tá, ele não chegou a se desligar, né? Ele só aquece. Não, ele só aquece. Pra caralho. Ixi, cara. E aqui... O negócio no carburador, quando eu liguei o carro, tava no 16. O carro já tava quente. Agora tá no 16. 6.8 já. O Paulo que poderia ajudar, cara. Tá fazendo a tua escola. O que que tu aprendeu sobre isso, mano? Aprendi que é o seguinte. Você chega lá e se fudeu, otário. Troca o de carro, vende essa porra aí e se fudeu. É bem simples a solução. Teve um rapaz aqui que comentou. Kim Smart. Não sei como é que se fala esse nome aqui. Ah. Ele perguntou. Cê, já consertou a correia da bomba de água? A correia da bomba de água? Exato a mimbe. Até agora eu não tive problema. Rapaz, conserta. Se o rapaz comentou, é porque tem alguma coisa ali, hein? Não, tá tudo certo no meu carro agora, cara. Eu tava tendo problema com a correia do alternador, né? Que não tava carregando a bateria. Aí eu estava tendo problemas com o carro desligando. Tive problema com o superaquecimento também, mas era porque eu tinha dado muita pressão no motor. Tanto é que quando eu trocava de marcha eu dava um estour, né? Dá aquele... O meu também tá. Agora... Eu tô achando que tá muita pressão, hein? É, eu acho que é muita pressão isso, cara. Nossa, já tá no 18 já, velho. Eu nem tô acelerando direito. Não, tu tem que... Tipo, quando tu tiver no talo com o motor aquecido, tem que ficar no 15, 16, né? O meu tava no 16 com o motor aquecido. E do nada começou a dar isso. Aí, já é um perigo. Ô, louco. Certamente é a pressão, mano. O meu carro pra comprar fluido. O Diogo Freitas falou assim, mano, faz a Brasília amarela com um banco de zebra igual o Mamonas Assassinas, rapaz. O bagulho é perigo. Olha só. Olha só. Olha só. Gostei, gostei, gostei. Tinha como botar uma moda pra mudar. Gostei, ideia boa, hein? Bota aí esse mod aí, você deve ter algum mod. Mod? Mod? Vem lá. Não sei, cara. Tem Brasília pra usar? Então... Não, tipo, ele deu a ideia de botar o carro amarelo, pô. Ah, então beleza. Mas agora já foi pintado de laranja, carai. Eu sei, carai. Já tô lendo os comentários, carai. Agora o pessoal vai ver. De novo. Como é trabalhoso, cara. Fazer o bagulho da madeira. Olha isso, o carro tá no neutro, só tá ligado e tá subindo a pressão. Carai. Tá no 19.7. Carai. Então diminui isso aí. Vai escorar o carro. Diminui com pressa. Carro apagou. Carro já apagou. Holy shit. Não liga, mãe. Holy fucking shit, man. Não dá nem sinal de bateria. Vamos falar em negócio de problemas aí. Teve o Leonardo Nobrega que botou a foto dele de um gol quadrado aqui, que eu acho que é um gol quadrado. A foto do perfil dele, do YouTube. Ele perguntou assim, alguém me ajuda, cara. Bom, eu tenho o carro todo funcional. Não, tudo funcionou normal, mas engatou as marchas e ele não anda. O freio de bom não está acionado. Ah, deve estar faltando o fluido. Os fluidos devem ter vazado então, talvez. É. Dá uma olhada nos teus fluidos aí. Ver se não está vazando. Se é que tu colocou os fluidos, ele de repente esqueceu, né? Ele nem botou, botou push-up lá e pensou que vai dar push-up. Que foi que foi. Porra, me fudiu. Eu fico imaginando, será que tu pode botar, no lugar de botar o óleo de motor, botar o óleo de cozinha no lugar, será que der certo, cara? Vai dar muita merda, né, cara? Por que será que vai dar? Tu podia fazer esse teste aí, Paulo, quando tu comprar teu carro. E podia fazer um vídeo, cara. Eu só acho que o carro vai pegar fogo, velho. Não, cara, não vai pegar fogo, porque é óleo também, do mesmo jeito. É, mas o motor, o óleo não aquece, não. E o outro lá, ele sabe que não aquece, não. Ele, 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 ele pega fogo quando você bota o fogo nele. Bota lá então! Bota na cabeça aqui, estilo... Escuta aqui. Eu lembro uma vez, que tinha um vídeo na internet, um cara ensinando a botar o PC totalmente com óleo mineral, pra poder ficar frio, né? Correto? Não tem um vídeo na internet? Não sei se virou já. Pô, é louco. Eu pensei, pô, aí ele, aí ele falou que no vídeo ele podia fazer com óleo de cozinha, e ele fez. E ficou uma merda, porque... Não tem como não usar de novo, é só uma vez só. Botou. E deu certo. O óleo de cozinha funcionou. Só que é diferente, ele é mais viscoso. E ele, sei lá. Mas deu certo. Ah, eu imaginei, será que dá no carro também? Fico imaginando, não sei. Vou testar um dia, vou comprar uma moto. As motos bem fodidinhas, aquelas lambretinhas. E vou botar óleo de cozinha. Tinha aquele programa, o mundo de Bic, mano. Agora é o mundo de Paulo D'Aerozélv. O mundo de Paulo D'Aerozélv. Fantástico, o mundo de Paulo D'Aerozélv. São coisas que tu tem que testar até o fim da tua vida, pô. Até o fim da minha vida? É, até acerto. Vai que tu descobre aí um novo tipo de óleo pra carro, hein? E fique milionário. Porra, vai que eu invento um óleo, hein? Pode ser óleo de... Como é que eu posso dizer? Óleo de... Vou botar azeite, vou botar azeite no lugar, assim, ó. Pra ver se vai dar certo. Aí fica um cheirinho de azeite. Quando você liga o carro, fica aquele cheirinho de azeite. É um perfume natural. Ele vai poluir menos os petróleos lá e vai ficar muito louco. Poluir menos os petróleos? É, poluir menos os petróleos. Tô zoando. E eu queria mandar um recado pra rapaziada aí que... Que me chegou aí, né, sério? Posso mandar um recado pra eles aí? Manda um recado pra eles. Eu queria pessoal que não gostou de mim aí, que... Que comentou que não gostou de mim, diz que eu sou... Só falo besteira, que não sei o que. Fala um negócio bem sério com você. Vai tomar no cu, rapaz. Eu falo o que eu quiser, meu irmão. Vai te fuder. Porra, seus bandos de puto. Eu quase não apareço. Quando aparece, os caras ficam comentando merda sobre mim. Eu sou pessoa amiga, rapaz. Esperou, sério? Eu sou pessoa amiga. Só um enviado, mas é meu amigo. Eu sou pessoa amiga, cara. É, mas agora tu tem que ser mais amigo ainda, pô. Tu tá voltando agora com o YouTube. Exatamente, voltei pra ficar. Então tu não pode xingar as pessoas mandando tomar no cu. Não posso. Eu não mandei nada de tomar no cu. Ela vai xingar, entendeu? Eu não mandei nada de tomar no cu. Entendeu? Que essas pessoas, elas podem ficar bravas com você e entrar em todos os seus vídeos e dar dislike. E falar nisso. Bem que você me lembrou de uma coisa. Teve um cara que comentou nos vídeos que não gostou da minha presença. Falou que eu era sem graça. Aí ele foi lá no meu canal e falou que eu sou sem graça. Aí ele falou, pô, Paulo, você é o maior sem graça. Aí eu falei, aí eu botei assim, meu pau é na sua cachaça. O cara se inscreveu no meu canal. Sério? Não entendi, sério. Eu só acho que virou hater. O cara, ou ele virou um hater, ou ele gostou, porque eu zoei ele. Não sei. Vai entender, cara? O ser humano é uma coisa incompreensível. É, exatamente, cara. Fiquei nem os caras que são estudiosos aí vão entender as pessoas. As pessoas são muito difíceis. Ó, teve um que comentou aqui, ó. O Matheus Gama Leão Santana. Ó o nome do rapaz. Leão Santana? Oi? Leão Santana? Isso. O que tu conhece? Não conheço. Então, vamos lá. Matheus Gama Leão Santana. Ele falou parabéns pelo vídeo, cara. Assiste o jogo muito foda, mas não achei nenhuma série com tanta qualidade quanto a sua. Parabéns pelo trabalho, rapaz. Olha só. Aí. Aí, rapaz. Palma pro Cé. Um salve pra mim, né, cara. Pra todo mundo, né, cara. Porque foi foda, cara, fazer esse carro aí. Foi treta, né? O pessoal que acompanhou, né? Desde o começo, viu a treta que foi esse carro aí, né? E a dor de cabeça que foi. É a treta do carro. É. Ô louco. E ainda tô passando treta, né? O pessoal tá vendo aqui. Tô cortando leia, cara. Pra farmar dinheiro pra pintar o carro pra vocês, né? Tem gente que vai querer carro de azul, vai querer de branco e preto, vai querer de preto. Preto e branco. O pessoal é foda aí. Tem que ficar trabalhando pra agradar essa galera aí. Ô louco. Tive um cara aqui que é meio chananãe aqui, meio sinossô. O cara botou o teste de parque e falou assim, mostra a corrida. Como assim? Me explica isso aí. Ô louco. Ô Cé. Pega o spray e bate na roda. O aro pinta. Bate. Sim, é. O aro pinta. Já vi isso. Eu não tinha visto. Eu tinha pintado. A minha primeira pintura era vermelho. Era o carro vermelho com o aro amarelo. Agora que eu tentei aqui, vi o aro do carro pintou. Sim, eu mandei pintar o aro do carro lá no mecânico também de laranja. Eu achei que só o mecânico fazia isso. Tá, dá pra fazer. Oi. O LightGamerBR comentou assim, Cé, joga de volante. Não, ele falou, joga de volante, é barato e mais legal. O meu foi R$290. Quer dizer, é R$290 aqui. R$270, quer dizer. Porra, isso aí é barato? Isso que eu não me perguntei, isso aqui é barato. Caralho, isso aí é barato? Porra. A situação do Brasil não tá fácil não, galera. É, o negócio tá foda. Eu sei que tem os youtubers aí que é cheio da grana, os caras tem pelúcia pra tudo que é canto, mas a nossa realidade não é essa, não. Pelúcia pra tudo que é canto. Tem pelúcia, toca com a moeba, aí é foda. A nossa realidade é complicada, cara. Não é tão simples assim, cara. Falando se eu tinha, eu tenho aquele volante. Com certeza, né? Se a gente tivesse dinheiro, eu, Tanto Paulo, as pessoas no caso que não tem aí, a gente estaria com o volante, estaria com os bagulho e tudo. É, se eu tivesse dinheiro, cara, ia pro Caribe largar todo mundo e deixar aí vocês aí. É, outra que se eu tivesse dinheiro, né? Eu nem estaria no Brasil, velho. Não, também não. Mas como a realidade é diferente, infelizmente, então, temos que aturar as coisas assim. Aturar, rapaz. Agora é doido. Olha só. Fala aí, Zé, que você vai falar. Não, mas até que, falando assim, no preço brasileiro, né, até que tá barato o volante, né, se 200 e pouca. E se o volante for bom, né? Eu não sei qual o que tá falando, né? É, porque tem muita porcaria no mercado, né? É, porque tem muita porcaria no mercado. Obrigado.